ROLA 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 Que cargo coriante, capa amiba, amigou sustanais Amigou sustanais, amigou sustanais O puro e desquecido sabe como é porque é Com sustanais, que cargo coriante, capa amiba, amigou sustanais Com sustanais, amigou sustanais Hey, rai é o bebê galho, nem confiava na bomba e flau intelegal Mbapa Senegal, ocha kunda riba a riga upega Amiga misti nada sopa budi skola, skolia, vibu Miko ta na boca unari batakola, mfola na pulmung Nibu kitweza, nibu kapensa Durante quatru mezi shpum abriti reza Kosi dupnesa, cheka balnesa Udambaka poti kwasa miba rimeza Amistadia high school, high school O praça acaba riba su Amistadia high school, high school O praça acaba riba su Amigou sustanais O puro e desquecido sabe como é amigou sustanais Que cargo curiante kapa miba amigou sustanais Gossus sustanais Amistadais O puro e desquecido sabe como é pro que Gossus sustanais Que cargo curiante kapa miba amigou sustanais Gossus sustanais Gossus sustanais Gossus sustanais O puro e desquecido sabe como é amigou sustanais O puro e desquecido sabe como é amigou sustanais Que cargo curiante kapa miba amigou sustanais Gossus sustanais Gossus sustanais Gossus sustanais O puro e desquecido sabe como é pro que Gossus sustanais Que cargo curiante kapa miba amigou sustanais Gossus 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 sustanais A CIDADE NO BRASIL